É isso aí, devotos, notícia bombástica na tela pra vocês, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Turco Mohamed não aguentou a pressão dos péssimos resultados e foi demitido no Atlético, já não tinha mais jeito, após a derrota pro Flamengo a conversa já não dava mais, essa é bem a verdade. Turco Mohamed que chegou como substituto do Cuca, o Atlético entrevistou diversos técnicos, houve algumas negativas dos principais técnicos e todos continuaram em grandes times europeus, ou preferiram os petrodólogos, é bem verdade, mas o Atlético buscou um técnico que naquele momento entendia ser o melhor. Bom, não deu liga, o Atlético até, o homem até começa bem, começa batendo o campeonato da Supercopa do Brasil em cima do Flamengo, é campeão mineiro, tem certa dificuldade em alguns jogos, mas também estava rodando, fazendo rodiz, conhecendo os jogadores. O Atlético parecia que ia embalar, mas meu amigo, ali na Libertadores nós já vimos que o técnico não estava com muita coisa boa, nós demos toda a oportunidade, uma continuidade de trabalho pra analisar, mas o trabalho do argentino, do Turco Mohamed, foi ruim, não foi legal. O trabalho, pra dizer bem a verdade, foi péssimo, essa é bem a verdade do trabalho do Turco Mohamed ao final do Atlético. O time não conseguia chutar gol, o time não conseguia criar grandes condições, o Atlético não jogava uma boa partida. Me lembro bem que fiz lá no debate, no pós-jogo contra o Flamengo, e depois, no dia seguinte, no debate ao Veneiro, e nos meus vídeos também, um levantamento dos 15 jogos, aí depois eu subi pra 20, de 20 jogos, sabe quantos jogos o Atlético, a gente pode dizer que o Atlético jogou? Bem 5. E vencemos na bacia das almas, Juventude, o próprio Fortaleza, enfim, equipes que estão muito abaixo do Atlético. Bom, a demissão está anunciada aí, não há mais o que fazer, né, os jornalistas já trouxeram a informação, agora é hora de pensar no novo técnico, o Atlético deve buscar em breve algum bom técnico, confio na diretoria do Atlético, sabe, eu confio. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos pra poder contar pra vocês aí sobre o tema, mas, na minha opinião, acertadamente demorado, mas acertadamente a diretoria tomou a melhor decisão. Quero agradecer aos parceiros como a BitGet, não esqueça, meu filho, a melhor casa de criptomoeda do mundo é a BitGet, o link tá na descrição, abra gratuitamente sua conta e ganhe 10 dólares. SpetBet, aqui você ganha muito mais, usa o meu cupom, hoje tem galo, e o valor de bônus, ei, beleza, o valor do bônus no primeiro depósito é de 100%. BoxBit, a cadeira gamer do Galo à sua disposição, parcelada de até 10 vezes, sem juros, com entrega em tudo, do Brasil, gerencia a NET, esse banco digital, que é sensacional, o link está na descrição, baixa agora as melhores taxas e tarifas do mercado, é com a gente, e Grupo Gera, economiza energia, como gigante, 15% de desconto nas suas contas de luz, vai perder? Claro que não, entra em contato agora, não precisa instalar nada na sua casa, Grupo Gera, o meu muito obrigado, fiquem todos com Deus, tamo junto.